Apozente-se com o Maxi Renda. Maxi Renda é um fundo imobiliário que paga proventos mensais. Então a conta aqui está bem fácil, você vai ver que você pode ter um salário de 3 mil, 4 mil, 5 mil, dependendo aí da sua realidade e dos seus aportes. A gente vai falar deste fundo imobiliário, o Maxi Renda é um fundo imobiliário que paga proventos de forma mensal, 6 centavos. Tem o curso Como Investir, gente? O curso está aí embaixo na descrição desse vídeo, vai ter o link para o curso, para os parceiros do canal também, com a nossa liberdade financeira. Bom, o Maxi Renda é um fundo imobiliário, beleza? Quer se tornar dono aí de imóveis, sem ter imóveis? Com fundo imobiliário isso aí é possível. Então vem comigo nessa jornada. Está aqui o código dele, MXRF11. É um fundo imobiliário que é predominantemente aí de dívidas imobiliárias e outros valores imobiliários. Você vai ver aqui no que ele investe. Então é um fundo do segmento híbrido, quando se fala híbrido, você vai ver que ele investe em papéis. Então ele é construído sobre a forma de condomínio fechado, então para você entrar só se você comprar as ações. Ele foi criado aí em 2011, foi constituído em 2011, então já tem aí um certo tempo de mercado. Olha só no que ele investe, CRI, debênture, LCI, LH. Então aqui basicamente é um fundo de papel, ele investe em projetos imobiliários residenciais. Ele tem uma política aí de investimento que busca a valorização de suas cotas. Você vai ver que no momento ele não está tão valorizado as cotas assim. Tem aí recursos de fundo ativo, é um fundo destinado ao público investidor em geral, ou seja, quem tiver R$10 já consegue investir nesse fundo imobiliário, ser um cotista. É administrado pelo BTG, é um banco muito forte na área de finanças. BTG tem um nome muito forte no mercado, então quando se fala de BTG a gente fica aí bem contente, sabendo aí que tem alguém por trás que vai administrar. Cotação dele hoje aqui, R$9,95, ou seja, é indicado para quem tem pouco dinheiro, então para quem está iniciando e tem pouco dinheiro, R$9,95 não vai fazer falta e você pode comprar aí um lote só, uma ação. Aqui não é ação, você pode comprar uma cota deste fundo imobiliário. Tem uma taxa de administração, nos fundos imobiliários tem taxa de administração, R$0,90. Prazo é indeterminado, isso aqui é importante, porque você sabe que vai entrar nesse ativo e não tem data para acabar. Segmento híbrido, mas você viu aí que ele investe em CRI, CRA, LCI e LCA, fundo de papel, digamos assim. Aqui tem um quadro aí de cotação do Maxi Renda, você consegue ver que o Maxi Renda, ele teve uma alta aqui, por volta de R$14,00. Por volta de R$14,00 foi o preço alvo dele aí, o preço teto há 5 anos atrás, esse gráfico é de 5 anos atrás. Então, no momento aí, desvalorização. Vamos ver os dividendos que ele paga, só que quando se fala de fundos imobiliários, o nome é provento. Aqui está como rendimentos, olha só. Então, ele paga mensal, desde janeiro até dezembro de 2020, ele pagou os proventos. Então, em janeiro foi R$0,13, depois R$8,00, R$9,00, R$8,00, R$8,00, R$7,00, R$6,00, aqui no finalzinho. Então, de forma constante e de forma recorrente, para quem quer ter uma renda mensal, Maxi Renda, então, pagamentos mensais. Aqui eu fiz uma simulação de quanto você precisa investir para ter uma renda aqui de R$4.600,00. Então, basicamente, você precisaria de 60 mil cotas de Maxi Renda, na cotação de R$9,95, isso aí equivale a quase R$600,00. Então, por volta de R$600,00, você teria uma renda aqui de R$4.600,00 todos os meses. Isso aqui realmente é todos os meses, não precisa fazer conta nenhuma. O rendimento anual seria de R$55.200,00. Uma frase de efeito, uma frase motivacional para você. Quando lhe disserem que você não consegue, lembre-se de que os grandes heróis já ouviram isso e nunca desistiram.